Nós vamos conhecer Patrocínio, uma cidade muito bonita, com praças organizadas e bem distribuídas. Nós vamos começar o passeio pelas Cachoeiras do Capão Fundo. Lá tem duas quedas, uma mais alta e uma mais baixa, mas um lugar muito interessante para você se refrescar. Também vamos à Cachoeira dos Lemos, outro lugar paradisíaco de Patrocínio. Seguimos viagem, porque a cidade tem muita coisa. Nós ainda vamos ver a produção de café, que é muito forte na região, a produção de cachaça e tem ainda o Museu Municipal de Patrocínio e as histórias da cidade ficam guardadas lá. E as igrejas têm falhas no município e a gente vai mostrar alguns para vocês. Confira esse passeio maravilhoso em Patrocínio. Cachoeira dos Lemos Cachoeira dos Lemos Cachoeira dos Lemos Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal